Agora a gente aciona o Flávio Fernandes, ele vai trazer detalhes do rompimento de uma barragem na região de Gavião Peixoto. A Defesa Civil ficou em alerta, mas todos os detalhes você confere com Flávio Fernandes. Defesa Civil de Araraquara entra em estado de alerta após uma barragem de uma fazenda romper na tarde dessa segunda-feira. As informações foram passadas à imprensa pelo gerente responsável pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil Luiz Delacqua. O fato teria ocorrido por volta de duas e meia da tarde nas proximidades da Embraer e foi informado à imprensa que o volume de água não chegou a atingir vias municipais e também nenhuma intercorrência foi registrada. A própria empresa proprietária da fazenda onde se localiza a barragem teria entrado em contato com a Defesa Civil do Estado para informar e pedir apoio. Os agentes estiveram na estrada municipal Euclides Martins, que dá acesso a uma das portarias da Embraer, fazendo monitoramento no local. A água passa por baixo da via e se houver invasão na faixa de rolamento, ela será interditada. De acordo com a Defesa Civil, não há vítimas. Um laudo será feito para investigar as causas do rompimento da barragem. É isso aí, porque eu estou vendo aqui o volume da água, era preocupante já que poderia ter não só invadido a pista, mas também rompido exatamente a vazão por aí e poderia ter arrastado um pedaço da pista. E aí aconteceria aquilo que aconteceu aqui na 36, não é? Olha aí o volume da água, olha. Quem está vendo aí, né, Luiz Antônio, Chico, Fernando, o volume é bastante intenso e bastante, vamos dizer, com muito volume e muita velocidade, está certo? É isso. As chuvas têm sido muito insistentes, né, Madalena? E o solo vai se encharcando. Eu lembro muito bem, o Bonioli teve essa preocupação, né, Bonioli, na ocasião até daquelas chuvas no fim do ano passado, em decorrência de uma represa, uma das maiores, da Chácara Flora, que também apresentava sinais de que poderia ter um rompimento, uma barragem se romper. É sempre muito preocupante e a Defesa Civil agiu rápido nesse caso.